O Grupo Atitude Cidadão, criado por cidadãos angrenses para discutir e agir sobre as problemáticas sociais nas mais diversas áreas do município de Angra dos Reis, realizou no último dia 14, A Noite da Kizomba. O evento, que homenageou a Semana da Consciência Negra, contou com a presença de vários representantes do movimento negro. A noite foi animada com bate-papo, jongo e capoeira. O teatro ficou por conta do grupo Companhia da Lua, com a peça Negreiros. Ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo é que estrelas o viscote, embutado nos céus? Ó as casas da escravidão, que assim são o banco da morte. Que vença no recorte, ao saldo da ponte, me rirão! Bem galera, infelizmente nós só tivemos uma apresentação no Kizomba desse espetáculo, que demorou mais de três meses para ficar pronto, e também pelo Ateneu. Nós gostaríamos de ter apresentado esse espetáculo para os estudantes, para os professores, enfim, para a comunidade geral no Dia da Consciência Negra. Infelizmente não foi possível, mas nós trouxemos para vocês aí uma parte da arte dessa galera bacana do Companhia da Lua. Meu Deus, meu Deus! Mas que bandeira é esta que é imputente na gália tributinha? Silêncio, musa! Chora! E chora tanto que o pavilhão se lave do teu pranto! Quero ver o afetado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação